Uh, 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 uh Ela banda na pracinha pra gravar o TikTok Ai, ai, ai Padrilha do W tá pesada de malote Ela não me ama, ela só pensa no pacote Te amo, te amo Quer foder com isso aí, amor Dropa do coroa, tá valendo um carro forte Mas olha, palmeia, acerta você Tipapim gostoso na intenção de te comer Mas olha, palmeia, acerta você Tipapim gostoso na intenção de te comer O coroa não te ama, somente pra você Tipapim gostoso na intenção de te comer Tipapim gostoso na intenção de te comer Vem terereca, vem terereca, vem terereca Ela bota na pracinha pra gravar o tiktok Padrilha do W tá pesada de malote Ela não me ama, ela só pensa no pacote Te amo, te amo, quer foder com isso em amor? Tropa do coroa, tá valendo um carro forte Mas olha, palmeia, acerta você Tipapim gostoso na intenção de te comer Mas olha, palmeia, acerta você Tipapim gostoso na intenção de te comer O coroa não te ama, somente pra você Tipapim gostoso na intenção de te comer Tipapim gostoso na intenção de te comer Vem terereca, vem terereca, vem terereca Tipapim gostoso na intenção de te comer